Música Moradores da região da linha 30 estiveram na sessão da Câmara de Vereadores de Farroupilha nesta segunda-feira, 20 de maio. Eles foram ao Legislativo Municipal para acompanhar as manifestações dos vereadores sobre os estragos causados pelas fortes chuvas das últimas semanas e também para pedir ajuda. Diversos moradores ainda têm dificuldades para acessar suas propriedades e também encontram problemas nas estradas da linha 30. O vereador Roque Severnini do PSB falou bastante sobre os problemas na comunidade da linha 30 e depois outros vereadores também se manifestaram sobre o tema. O senhor selecionou o fato que possui uma chácara na comunidade relata os problemas que vem passando. Na verdade eu sou morador de Caxias do Sul, mas tenho uma chácara aí na linha 30. A nossa região ali foi bastante afetada, principalmente na localidade do Rui e da dona Marilene. Da minha parte foi afetada só uma parte da minha chácara. Teve desinamento, teve problema da minha garagem, da minha casa, mas no geral não foi tão grande o problema para nós. Mas ficamos sem a ponte que nós tínhamos acesso da nossa entrada das chácaras, da localidade. E hoje o que nós precisamos é o apoio do pessoal da prefeitura para que nos consiga pelo menos uma máquina para fazermos arrumar a estrada para a gente poder chegar até a nossa localidade, até a nossa casa. Hoje vocês estão sem acesso? Hoje estamos sem acesso. E aí vocês fazem o pedido à prefeitura para que colabore? Que colabore com máquinas, pelo menos, para nós podermos chegar nas nossas casas. Deve ter ainda alguns pertences lá, o que não foi levado, né? Tem todos os pertences, no caso nós, aqui na situação do Rui, praticamente foi afetada toda a casa. Mas o que a gente quer mesmo é ter a condição de chegar dentro da nossa propriedade para a gente começar a reconstituir a nossa casa, o nosso patrimônio, no caso, né? A sua casa ali, a sua chacra foi bem afetada? Deslizou parte da casa? Não, da casa não. Deslizou as nossas garagens, na casa entrou uma árvore pela janela, mas não afetou a estrutura da casa. Então, na minha casa não teve tantos danos, mas foram as garagens. As garagens, né? Enfim, algo jamais visto? Não, jamais. Jamais se imaginou que ia acontecer uma coisa dessa. Faz tempo que o senhor tem chácara aí? Uns 20 anos quase. A família Dalé contabiliza diversos prejuízos na sua propriedade. Além dos parreirais que deslizaram, a casa também foi danificada. E hoje, mãe e filhos não conseguem nem retirar veículo e máquinas agrícolas que estão do outro lado do rio. Pior que não, nós, fim de semana, veio uma galera lá no 30, queria agradecer eles, né? Que vieram um mutirão lá para fazer a ponte, para nós passar com as nossas coisas, mas agora seria só para, tipo, que a prefeitura botasse uma máquina para nós fazer um acesso para tentar passar as coisas que sobrou lá em casa ainda, né? Pelo menos para ajudar, né? Que agora é complicado, que nem a defesa civil não liberou. Agora estamos só esperando aguardar, ver se dá para voltar ou não, né? Então vocês precisam do apoio da prefeitura para, pelo menos, ter essa passagem? É para abrir essa estrada para nós passar, porque tem o meu carro também lá, detendo as nossas caretas, nossas coisas, pelo menos para nós tentar tirar, né? Senão vai que depois alguma coisa cai tudo que tem lá em cima para cair daí, vão perder tudo de verdade. O que que aconteceu? O que que vocês fizeram lá no final de semana? Um mutirão para reconstruir o quê? Não, não, nós fizemos um mutirão para fazer a ponte, para ter acesso, que lá, como que a ponte foi caída, né, nós tivemos acesso, botamos o localito, mas estava para nós passar com os caras, com carinho, né? Pelo menos para, de a pé também dá para passar, né? Agora seria só mesmo fazer o acesso para nós passar com o cara, com os caretos de lá para cá, né, que daí as barreiras trancou todas as estradas. Tem acesso, dá para passar caminhando tranquilo? Sim, caminhando e com caro e caretos dá para passar, mas só que daí para chegar nas casas tem que liberar para nós vir com o resto de lá, né, que detrancou todas as estradas. Muito complicado ainda, então? Ah, muito complicado. É triste o cara chegar lá e ver, tem cada planta e coisa lá que, nossa. Todo parreiral de vocês veio abaixo praticamente? Sim, a maioria sim, uma parte que não veio que foi, tipo, foi de individual com outro parreiral, senão também foi tudo. Agora vai ser complicado para nós fazer. Tem ainda ânimo para retornar aí e trabalhar aí? Ah, pior que não, pior que não, não dá mais, porque o cara vê tudo destruído, é uma cena triste o cara ver toda a vida, que nem principalmente pela minha mãe, né, que ela trabalhou toda a vida ali, tem a casa dela que construiu, né, é complicado, mas por ela, né, que daí nós se viremos, né, mas que nem tipo ela tem 70 anos, ela trabalhou toda a vida, e não tinha para sair com a mão na frente e outra atrás, né, é triste. Nós sentimos bastante. A família Dalpizou conta os transtornos vividos com as fortes chuvas. Cláudio Miro Dalpizou descreve que foram diversas perdas, inclusive dentro de casa. Ali seria, que nem eu moro perto do riozinho aí, que desce perto do Parque das Águas, aí ele, aquela noite lá que choveu, tocou soltar animal e tudo, porque ele passou por cima aí no capitão aí, deu um metro de água, e aí não tinha mais acesso para atrapassar, o meu cunhado e minha irmã estavam em questão de 10 minutos, a água deu um metro e meio de casa, e eles perderam tudo aí. Aí nós estaríamos cobrando para também dar, que vão fazendo asfalto ali aí, para eles botarem, que nem se tem bueira, mas bueira não vai dar conta, que desce o que arrancou, esse riozinho arrancou, a árvore, o eucalipto e tal, aí ele não a tranca e vai entrar de novo, já é a quarta vez que ele entrou na casa dele. E aí tu chama, os caras vêm da prefeitura, vêm lá, olha, vamos fazer, vamos fazer, mas não, não fazem, né? Aí estaria cobrando para eles fazerem, e na comunidade lá, para eles, até mais lá embaixo também, no camping lá, que deu, ficou, tá louco, arrancou tudo lá, a chuva lá, deu forte. Tem um vizinho lá que ele tinha o medidor, passou de mil milímetros em 10 dias. Sim, caiu muita chuva, né? Mas hoje a demanda maior de vocês é, pelo menos, liberar o acesso, é isso? Sim, tem o acesso, que aí eles tocaram quebrar o asfalto lá, porque estava caindo, estava arachando, aí eles aromaram agora, aí seria, tem ainda barreiras ainda, que tem ainda do lado da valeta, do lado de cima, aí a RGE trocou, a energia está vindo da agência agora para nós, e aí tem a internet, o telefone e tal, os cabos tudo no chão, aí tem que ir a ver com os caras da, para eles botar os postos e botar por cima, porque o pessoal vai lá e corta os cabos, e deixa sem internet. Vocês ficaram sem energia elétrica muitos dias? Nós fiquemos 11 dias sem energia, e teve vizinhos lá que ficaram 17 dias. A destruição é muito grande ali? Sim, foi grande, tem lugares aí que não tem nem acesso ainda, que estão abrindo ainda para chegar. É sentido ir no Mato Perso, por baixo aí, no 30, aí está complicado ainda. Tem barreira que estão na valeta, aí até eles tiraram, a prefeitura para normalizar, aí vai até, vai mais uns dois, três meses, o que tem em todo o município. Diversos vereadores conversaram com os moradores, após o encerramento da sessão legislativa da segunda-feira, e prometeram reforçar o pedido de ajuda, junto à Prefeitura de Farroupilha. TV Serra Comunidade, repórter Leandro Adamati.